Olá meus amigos, olha nós chegando aqui no manguezal rapaz de novo para fazer uma captura captura de siria azul, se Deus quiser pessoal, hoje estou sozinho e Deus mesmo sozinho e Deus, só eu e Deus que diga né, só eu e Deus vou fazer uma captura de siria azul, nunca mais eu vim nunca mais eu vim pessoal, aí agora eu vou experimentar como é que está e acompanhe o vídeo meus amigos, bora ver se vai dar certo tá aqui ele, 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 tá saindo tá saindo, bora, solte, solte o anzol, ô anzol não, gancho, aqui ele pessoal, é graúdo viu graúdo, tá engraçado aqui ele, deixa eu ver se eu consigo se eu botar a mão, se eu botar a mão aqui eu pego ele, opa opa, 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 tá aqui ele, tá aqui ele, tá aqui ele, tá aqui ele opa, 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 já peguei, já peguei e é grande pessoal, olha o tamanho do bichão olha aí, que coisa mais linda, meu Deus do céu vou engranzar ele, rapaz, esse tá bonito, ó, esse tá bonito, tá lindo demais o tamanho desse bichão pessoal, o primeiro de muitos, se Deus quiser olha aí, olha aí, agora eu vou botar no saco, hoje eu não trouxe o barro o saco que o seu tonhal me deu, é vai, vai ele, vai lá pra dentro, opa, eu tomara que ele não solte a pata porque eu vou botar nas costas, né vou botar aqui nas costas tomara que ele não solte pra pegar com minhas costas ai 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 bora procurar siri azul pessoal, siri azul o siri gigante do mangue o siri gigante do mangue o siri gigante do mangue e que путar não botar no saco na ai 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 eu não sei meus amigos ali tá um e ishish, está perto do buraco também, ó tá enorme pessoal é enorme eu tenho que botar logo na boca do buraco para ele não entrar vai entrou, 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 oh rapaz que ser enorme, rapaz, julgante pessoal entrou ó ele tá aqui, ele tá aqui cadê ele tá longe ó o ser enorme rapaz olha aí pessoal, só a pata mas eu vou tirar ele, não vou perder ele não, olha aí pessoal o tamanho dessa pata olha, olha olha pessoal o tamanho do bichão rapaz e eu leio um corte não sei aonde olha o tamanho esse nó olha e vou botar no saco meu amigo, tá ali outro enorme, na boca do buraco, olha tá ali ó vou ligeiro, vou dar um bote nele opa a pata dele aqui cadê a patona dele, cadê cadê a patona dele ó cadê a patona dele opa opa cuidado com essa pata cuidado com essa pata rapaz rapaz olha olha peguei peguei quase pegava no meu dedo quase pegava no meu dedo ai ai ai, que sufoco aqui que sufoco ai 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 coisa quase pegava no meu dedo rapaz e é isso meu filho só não sou muito profissional em granja seri não cabe ai que eu vejo que ele enganja ligeiro demais olha ai só coisa linda gigante se eu consigo puxar ele olha caiu de novo caiu de novo caiu de novo meu filho deixa de brincadeira deixa deixa de brincadeira deixa pronto agora solte o azul opa olha 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 bora ver se tem mais algum por ali bora ver bora ver bora ver bora ver tem que ter muito cuidado pessoal aí a gente pega de uma galha seca a queda é grande hein é um siria azul é um siria azul opa deixa esse aqui olha 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 tá no papo meu filho tá no papo ah oi dan ternal Aqui tá um ruim de passar aqui, rapaz Tá um atoleiro grande aqui, viu Começou a serenar, ué Começou um serenozinho agora Aqui tá um atoleiro grande aqui, viu Meus amigos, aqui tem outro, neste buraco Aqui ele, aqui ele, e lá vem ele Deixa eu descer pra cá, vou tentar pegar ele Olha Opa, se eu pegar na pata dele aqui Opa, já peguei na pata dele Já peguei na pata Já peguei na pata dele Opa Opa, pronta Peguei Peguei Peguei, peguei Uhum 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 Deu certinho Valente Valentão E bem aqui, detrás desse pau Aqui ele Oi, oi Oi, oi Oi, oi Olha Ande pra cá Ande 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 pra cá Ande Ande pra cá Olha, olha Olha Uia, pega na ponta do meu dedo Uia, pega na ponta do meu dedo Olha Olha Solta, menina Solta 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 Olha Agarrou nos Agarrou nos dois bichos Ui, soltou Lá vai Menina Isso, vai pra cá Vai Isso, vai pra cá Que aqui eu lhe pego mais fácil Opa 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 Mais fácil Pena Opa 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 Ao meu pé Ao meu pé Pronto Pronto Que coisa legal, hein Dois Pra pegar Dois 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 Tá Aqui In Aqui Aqui In Aqui In Peraí Desinai Descapai de mim sai para lá sai para lá ele está aqui ele olha 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 mordeu na pata dele olha aí, quebrando a pata dele mesmo rapaz que bicho invocado mesmo para cá viu o gancho quebrou o cabo quebrou o cabo olha já peguei oxe oxe quase o cabo quebrou quebrou peixe de força rapaz vai vai pro saco o saco o saco tamanho de peijão o saco, vai desça, vai desça, 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 desça pro saco, desça, você não quer descer pro saco, tá? O que é isso? não é que ele veio fácil rapaz dizendo vendendo não ainda não mas ele vem e ele vem a hora se entra aí deixa eu ver daqui já peguei já peguei não já peguei não já peguei sim meus amigos por hoje tá bom 11 foi 12 tô cansado pessoal é muito cansativo muito cansativo bom 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 e aí meus amigos a minha captura hoje olha que coisa boa eu peguei 12 pessoal em 12 é para meu filho 12 aqueles dois ali não quero soltar o saco não pessoal e aí pessoal coisa legal em meus amigos olha 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 não foi mas eu fui pessoal deixa eu dizer para vocês um negócio fica aí nós ia fazer uma moqueca deciri mas só que eu me lembrei do seu tonhão e aí o irmão tonhão rapaz que eu prometi inserir para ele olha 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 o tamanho do seri olha aí o senhor vai comer aí levanta chico se ele levanta chica levanta aí olha aí olha aí olha aí pessoal olha aí mas aí a gente não vai fazer mais a moqueca vai mandar o irmão tonhão na próxima a gente faz pessoal a moqueca mas eu se lembrei que eu tinha prometido inserir para o irmão tonhão rapaz esse aqui vai para ele vai para ele eu vou mandar deixar já já viu já já eu vou mandar deixar pense no cozido não que o irmão tonhão vai fazer hein pense no cozido irmão tonhão e a esposa dele é a dona raimundinha irmã raimundinha ela vai comer um sirizão eu não sei se ela pode ele disse que ela estava meio adoentada não sei se ela pode comer siri mas aí irmão tonhão o presente para o senhor viu olha que coisa linda merdão esse siri pense no siri essa vez eu não peguei não viu mas a gente não pode se lembrar só da gente né então esse aqui vai para aí olha assim chico olha aí não é bonito coisa linda merdão são grandes viu aqui são viu não peguei nenhum não pegou achei que não foi não achei que está dando um tempo não estou dando tempo nos vídeos porque eu estou trabalhando aí eu tenho que fazer aqui ó só para me apresentar para vocês em casa mas logo logo eu estou mandando o alô pessoal que pediu nos últimos vídeos em que cantinho que nós lá naquele cantinho que nós amamos iiii e eu quero mandar aqui um alô para o pessoal que pediu aqui um abraço por Edmilson de Camassari na Bahia um abraço meu amigo um abraço por Saulon de Brasília um abraço por Francisco do Rio de Janeiro o Cleito de Itaitinga no Ceará e a Neia Santana de Ilhéu na Bahia um abraço meus amigos um abraço por Frank Henrique de Barra do Cunhal Rio Grande do Norte um abraço um alô aqui para o canal Pesca Misturada é lá da Bahia também um abraço para o Alessandro e sua mãe Jaci em João Pessoa na Paraíba está sempre ligado nos vídeos e um abraço e o Alisson o Alisson é lá de Tayoca de Fora eu acho que é Sergipe eu acho eu não estou lembrado é de Tayoca de Fora ele pediu para mandar um abraço para a mãe dele a Dona Noca e pediu também para mandar um abraço para o pescador Augusto do Seunem da Barreira um abraço meu amigo um abraço para a Liduína de Canabrava de Canabrava no Trairi e um abraço também para o amigo da gente Wilson Guedes ligado direto nos vídeos e a nossa amiga Maria Rita lá da Bahia também um abraço meus amigos aí Josa como é que está enfeitada aqui a mesa bonito rio aqui pirão aqui ó baião de dois farofa ó cirizinho cozido no caldo no molho aí de coco